Eu recebo essa notícia com muito entusiasmo por nós mulheres, todas nós, porque o que estava sendo feito em Currajão era uma fraude eleitoral e agora a justiça foi feita e mostrou que mulher não é estratégia política para continuar os homens no poder. Nós somos mulheres que têm capacidade, que querem participar da política e que podem transformar a política num lugar melhor e que nós possamos ser candidatas para ganhar, para disputar de igual para igual e mudar essa realidade que a gente vive, como a Câmara de Currajão Novas, que de 13 vagas só uma é mulher, quando na realidade nós somos mais da metade da população. Então nós queremos mais mulheres na política e é assim que se faz, às vezes com a necessidade da justiça. Mas que bom que a justiça seja feita, que a justiça foi feita e mostrou que não é assim que se faz e que fica o ensinamento para nenhum outro partido fazer isso com nós mulheres. Usar como estratégia para que fraude o sistema eleitoral, as cotas eleitorais que existem para que a gente possa ampliar a participação das mulheres. Não é fraudando que a gente vai mudar a política, e sim a gente fazendo com que as mulheres tenham cada vez mais voz e vez. Então, vamos lá.